O que é que tá abrindo aí? Esse jeito, não é doido, não é de caroço. Rapaz! Olha só. Fui tirar logo a rolando aqui dentro. Rolou! Mostra, não. Tá mancada, não. Olha lá. Só o leão musculoso pra tirar essa... Rúlia, rúlia. Eita! Só uma banda dessa é suficiente. Só esse pedaço que tá saindo aí. É gostosa? Boa, muito boa, meu irmão. Caralho, gostou? Bora comer, bora comer. E muito, mano. Vamos comer com gato. É, melhor. Essa jaca é familiar. Não precisa ficar linda. Também tá bom, mano. Toma, você pirão. Ela tá muito top. Tá? O quê, mano? É profissional, Sajé. Tá muito, tá duro. Toma, cara. Né? O que foi que disse que era ruim, Sajé? De água. Vai encher de leite. E aí? E aí?